Hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada da série Terrain, que é uma série dinamarquesa que fez bastante sucesso desde 2018, quando estreou a primeira temporada na Netflix. E agora está chegando a sua season finale. A gente vai falar aqui nesse vídeo a respeito de alguns spoilers dessa série, deste final de série. Então, se você ainda não assistiu os seis episódios dessa temporada, por favor, vá até um determinado ponto. A gente vai falar quando a gente começar a comentar os spoilers, coisas que acontecem no final da série. Você pode assistir um pedaço, depois você volta aqui para terminar de assistir, porque a gente vai comentar algumas coisas a respeito do final de Terrain. Então, se você quiser saber a nossa opinião e também o que a gente acha do final dessa série, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. E a gente também queria pedir para você entrar nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Twitter e no Instagram também. Então, quem já acompanha desde 2018 essa série Terrain, ela é uma série dinamarquesa que conta a história de uma chuva misteriosa que praticamente dizima os seres humanos lá na área da Dinamarca. Acontece que essa série tem muitos pontos a favor, mas também tem alguns contras que são reproduzidos nessa terceira temporada. Por exemplo, um dos pontos que sempre foi ponto de crítica a respeito de Terrain é o fato da série ser um pouco tediosa. Porque ela tem diálogos, muitos diálogos, diálogos demais, dispositivos demais. E são diálogos que têm um problema de direção nela, porque eles falam de uma forma chata, né? Eles falam de uma forma muito devagar, muito lenta, não tem ação. É uma série quase contemplativa. E aqui nessa terceira temporada isso chega no máximo, né? Tipo, a série realmente demora para engatar os seus temas, demora para entregar para a gente as coisas que a gente realmente quer saber a respeito do final dessa série. Então isso pode fazer com que pessoas que estão tentando maratonar, né? Tipo, de uma vez só, da primeira à terceira, possam se incomodar. Porque é uma série que tem esse problema de dicção na hora de falar. Eles falam de uma forma devagar e muito no mesmo tom. Tá todo mundo falando, velho. Eles falam desse jeito assim aí. Eles falam muito devagar. Então fica difícil você se animar em assistir essa série. Faz aquele anjo, né? Exatamente. O que ela faz? Aquele negócio... A SMR. A SMR. Sabe, essas coisas. Realmente, para mim, a impressão que deu é que esta série poderia ter sido finalizada com um curta de 40 minutos. Porque se cortar toda a falação a respeito de tudo que acontece, em 40 minutos você resolveria tudo que a série precisava resolver. Então tem esse problema de ritmo, realmente. Mas as pessoas que gostam de Terrain, as pessoas que assistem desde o começo, já estão acostumadas e não vão achar isso ruim. Eu estou dizendo para quem está querendo maratonar a série, pode achar isso um defeito. E de fato, é. Mas é uma série que também é muito bem atuada. Tipo, os atores são bons. A temática é boa. A temática pós-apocalíptica dela é uma temática boa. Ela é bem trabalhada nesse sentido. Só que tem esse problema da direção. Eu vou sempre bater nessa tecla porque é realmente uma coisa que me incomodou. Os atores são bons. Não vou falar nomes de atores porque eu sempre me enrolo para falar nomes polacos, escandinavos, enfim. Não sei falar nem inglês, eu sei falar direito. Então, melhor eu me abster de falar. Mas as pessoas, os atores que estão nesta série, eles entregam aqui, dentro dessas três temporadas, eles entregam as melhores atuações. Logicamente, é uma coisa natural. É a última temporada. Eles estão se esforçando para entregar o apelo emocional que esta série precisa para poder terminar. e que acontece só nos dois últimos episódios. Então, os quatro primeiros episódios são preparatórios, são preparativos para que a gente possa chegar a esses dois episódios finais, que são, finalmente, a resolução dessa história. Como sempre, esta série também nos traz uma direção de arte muito boa. A fotografia, quase sempre acinzentada, também ajuda a criar o clima que a série precisa para que a gente possa entrar nessa história e se entreter com ela, de certa forma. É isso também que ajuda as pessoas a ficarem presas nessa história, porque, apesar de ser meio tediosa na hora de falar e tal, mas a série tem um ambiente, ela consegue criar um clima opressivo que faz com que a gente queira acompanhar essa história até o fim e tenha essa vontade de querer saber o que acontece com todos esses personagens. Então, com tudo isso, pesando, prós e contras a respeito desta série, para nós, esta última temporada de Terrain recebe quatro estrelas. É uma série que teria um potencial muito maior se tivesse ali uma direção mais filme, mais ágil, principalmente na direção de atores. Porque a direção, né, tipo, enquadramentos, escolhas narrativas, são boas. O problema é realmente a direção de atores, que parece que todo mundo está imitando a Billie Eilish. É uma pena, infelizmente. Bom, como eu falei, a gente vai falar de alguns spoilers aqui a respeito do final desta série. Então, se você ainda não assistiu, você pode parar e daqui a pouco você volta. Depois que você terminar de assistir os seis episódios, você volta aqui para você assistir o que resta aí, a nossa opinião, né, final de Terrain. Posso? Posso? Já foi? Você já foi embora? Vocês não viram, mas eu e o Lucas, enquanto a gente estava esperando você voltar, né, daqui para o vídeo, a gente estava discutindo sobre aspectos políticos da Coreia do Norte. Um dia a gente vai falar sobre isso também aqui, mas não é o momento dos milhares. É só para dar o tempinho, né, para a gente poder falar a respeito aí desses spoilers de Terrain. O que a gente queria falar é o seguinte, morre muita gente no final desta temporada. Morre bastante gente, a gente vai comentar sobre essas pessoas e a série começa justamente quando termina a segunda temporada, quando o Rasmus vai se juntar lá ao líder do Apollon, né, que é o Slen... Slen... Zzzzzzzzz... Stain. Perdão. É Stain. Então, o que mais surpreende, né, no final desta temporada é a forma com que o Rasmus morre, né, ele acaba... ele e a Sarah acabam se sacrificando e eles morrem naquela grande explosão azul que aparece no final do último episódio. Mas tem todo um plano, né, da irmã dele, a Simone, para tentar... Porque ela descobre que a única forma de parar ele é matando ele. Então, ela arma um plano que ele acaba sendo frustrado, né, esse plano acaba sendo frustrado quando um dos soldados do Rasmus acaba caindo na armadilha que ela monta. Eles estão lá em apuros e tal, só que daí acontece um monte de eventos ali que faz com que o Rasmus e a Sarah acabem morrendo nessa grande implosão azul do final desta temporada. É uma decisão narrativa coerente com o que a série se propõe a fazer, sempre se propôs a fazer desde o começo, então não é uma coisa que chega a ser surpreendente, não é uma coisa que, nossa, não esperava por isso. Mas, ainda assim, a forma com que foi feito é uma forma bonita, né, visualmente, cinematograficamente falando, foi uma forma bem bacana de se fazer esse final. Então, no final desta série, o que acontece é que a Simone e o resto do grupo de sobreviventes, eles têm a missão, né, aparece pra gente a missão de que eles vão ter que espalhar a cura pro mundo, eles são os responsáveis por espalhar essa cura pro mundo inteiro, porque eles sabem qual é, eles sabem a arma que devem usar pra poder curar o problema do vírus que está causando todos os problemas na região. Tudo fica muito mais claro, né, e tem uma narração emotiva no final desta série, que é a narração da Simone falando do Rasmus, do irmão dela. A gente teve que anotar porque, logicamente, não dá pra decorar essas coisas, então eu vou falar pra você aqui o que ela disse. Ela diz assim, É um texto pesado, né, é um texto emotivo. Geralmente, os cineastas, né, o pessoal de série usa a narração final pra dar aquela sensação no fim, que nem aconteceu, por exemplo, com Parasita. Olha a comparação que a gente vai fazer aqui. Parasita termina o filme, depois de tudo que acontece, termina com uma narração emotiva do filho escrevendo ao pai. Aqui, a gente tem uma narração da irmã escrevendo, né, falando, no caso, pro irmão mais novo, os sentimentos que ela tem em relação a tudo que aconteceu. Isso é feito pra que a gente tenha essa conexão emocional final, pra que a gente possa entender os motivos que levaram essas pessoas a tomar essas atitudes. Realmente, é uma coisa que, por mais que a série seja um pouco tediosa, como a gente já falou, é uma forma de fazer com que a gente termine, na hora que sobem os letreiros e tudo acaba, aquele discurso fique na nossa mente, e a gente comece a repassar a história inteira, que é a jornada do Rasmus, né, e de toda essa turma, pra que a gente possa entender realmente o que foi que aconteceu. É um artifício que funciona dentro dessa série, é uma coisa que pode funcionar ou não, né, essa questão da narração. Em Parasita funciona muito bem, tanto que ganhou Oscar de melhor filme. Aqui não vai ganhar, né, nenhum prêmio de melhor série, mas funciona muito bem também, e faz com que a gente fique reflexivo no final. Essa é a intenção que é atingida pelos produtores, pelos diretores desta série. Então, como eu falei, muita gente morre também, né, e nesse período, né, nessas seis episódios onde várias pessoas morrem, algumas pessoas mereceram morrer, outras pessoas vão deixar as pessoas tristes, né. Quem morreu, por exemplo, foi Sten, né, que é um dos grandes personagens desta série. Sten, ele era um personagem muito interessante, um dos mais interessantes desta série, e as pessoas não esperavam que ele fosse morrer, mas ele morreu. Então, acontece, gente, normal. Depois tem a Olivia, também morreu. A Olivia também acabou sendo vítima da série. Depois teve o Martin, também morreu, um personagem que também não é de grande importância pra série, mas era um quadro juvante que tem ali uma certa ligação emocional também com o público. Aí a gente tem a Sarah, como a gente já falou, que morre junto com o Rasmus. Então, morre no final da série e tudo mais. Tem aquela questão, como diz o nosso querido presidente, entre aspas, não é querido coisa nenhuma. Tem toda essa questão, né, do sacrifício que eles fazem no final. Então, são personagens que têm alguma ligação emocional com o público e que vão morrendo aos poucos e aí vai dando aquele tom de tragédia pra gente. Por mais que no final as coisas melhorem, né, que realmente dá pra Simone e os outros sobreviventes espalharem a cura do vírus pras outras pessoas, a série ainda termina de uma forma agridoce. E é isso que faz com que ela seja boa. Porque quando a série termina muito felizinha, tudo dando certo, parece que não compensa tanto. Isso foi um grande problema em Dark, por exemplo, né. Dark teve esse problema de terminar feliz demais, sendo que a gente esperava uma coisa trágica, né. Praticamente uma tragédia grega e não foi exatamente isso que aconteceu. Claro que a forma com que tudo aconteceu, tanto no Dark quanto aqui, tem uma coisa de tragédia, uma coisa de ligação emocional. Mas aqui a gente sente essa coisa de que poderia ter dado mais certo. As coisas poderiam ter sido melhores. Tá sendo melhor ali mais ou menos no nível. Não está sendo o que era realmente um grande final feliz. Isso é bom, porque as séries precisam, né. Ainda mais uma série dessa se terminasse de uma forma muito feliz ia ser estranho. Porque é uma série pra baixo, vamos dizer assim. Uma série pesada, uma série caustrofóbica, uma série triste. Bom, é isso. Então a gente vai terminando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. até este momento e a gente se vê aqui no canal do Seicultão. Um abraço pra você e até logo.